Salve galerinha seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Naldo DLS hein galera vou mostrar aqui para vocês aqui como eu faço para ativar o senso passe beleza muitas pessoas ainda estão confuso tá para ativar o passe e não sabe como funciona beleza primeiramente vou mostrar aqui ó tá faltando 28 minutos tá para a temporada acabar beleza mano tá certo antes de acabar esses 28 minutos eu tenho que ativar o passe para mim poder receber o progresso do banco que esse total aqui ó 119.688 tá de moedas e 5.984 diamantes tá certo vou receber esse total quando acabar a temporada falta 28 minutos tá certo essas recompensas aqui rapaziada ó grátis tá eu já já recebi tá bom eu já recebi ela e falta receber as recompensas do senso passe pago beleza eu só vou poder receber essa recompensa paga quando eu ativar o passe mano tá certo se eu não ativar o passe eu não vou poder receber as paga a recompensa paga e receber o progresso do meu banco tá certo por isso que eu tenho que sempre ativar se eu quiser né receber coletar o progresso do banco e receber as recompensas tá certo galerinha fortalece o like aí se inscreve no canal tá bom tá certo compartilhe esse vídeo aí para muitas pessoas aí que não sabe ainda que você vai fazer existe duas formas rapaziada de você ativar o passe tá você vai clicar aqui ó ativar o passe e vai clicar aqui em 2999 que é o valor para ativar tá existe duas maneiras rapaziada tá certo para ativar o passe a primeira é pelo saldo do google play tá certo que você compra o gift card tá certo compra o gift card e coloca na sua conta na sua conta do google ea segunda é pelo cartão de crédito só existe essas duas maneiras para você poder ativar o passe no deles 21 beleza tá certo tá vendo aí ok então vou para essa maneira aqui do saldo do saldo do google play tá ok você vai clicar aqui vou repetir pagamento concluído e automaticamente vai ser liberado as recompensas paga tá vendo aqui ó ó 300 moedas 10 diamantes 1 reforço de forma um olheiro 500 moeda 20 diamantes outro reforço de forma fisioterapeutas 700 moedas moeda 30 diamantes outro reforço de forma treinador de goleiro 1.000 moedas 40 diamantes reforço de forma novamente um treinador de condicionamento 1.500 moedas 500 diamantes treinador técnico e um reforço de forma e um agente beleza rapaziada pronto já recebi a recompensa paga tá porque eu ativei o passo agora é esperar tá certo é esperar a temporada acabar em 25 minutos e 11 segundos para mim receber o total do progresso daqui a pouco eu volto aí tá tá certo para me ativar receber a coleta aqui para mostrar para vocês a coleta beleza até daqui a pouco se deus quiser valeu pronto rapaziada pronto rapaziada voltei hein gente olha aí falta menos de um minuto para a temporada acabar 42 segundos vamos esperar aí a concluir a temporada para a gente receber a nossa coleta de recompensa em mano beleza fica ligada aí rapaziada fortalece o like deixa o like se inscreve no canal aí tá bom compartilha esse vídeo para mais pessoas tá ver tá ok compartilha para geral aí rapaziada esse vídeo aí muitas pessoas precisam ver tá como se ativa o passo beleza mano 7 segundos 6 5 pronto na hora que encerrar a temporada 1 a temporada finalizada você vai clicar aqui ó progresso do banco tá clicou vai receber seu dinheiro pronto tá vendo aqui ó tá vendo acabei de receber tá certo pronto agora vou receber agora o placar da liderança como eu fiquei em primeiro tá dei 100 gemas ó 100 diamantes vou resgatar também pronto feito isso recebo aqui é gratuito pronto aí rapaziada muito simples tá toda temporada eu faço desse jeito e olha aí 622 mil moeda e 17 mil diamantes beleza tamo junto rapaziada até o próximo vídeo em valeu fui e aí